E aí pessoal, beleza? Ken924 trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e galera, pessoal no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ultimate do Goku Base, a Super Genkidama É uma técnica que ela é bem forte, porém ela tem um problema, ela é bem demorada pra carregar e também a Genkidama é bem lenta até chegar ao inimigo Então é bem difícil você tentar encaixar a Genkidama em algum combo, então eu queria mostrar pra vocês, existe um método pra você se encaixar que é utilizando a Genkidama pequena Você tenta carregar ela no máximo, você atira ela e você consegue encaixar certinho com a Genkidama que dá a altura certa do cara voar até a Genkidama gigante E tendo em mente que a Genkidama pequenininha precisa jogar o cara pra cima, eu fiz alguns testes com alguns ataques que podem jogar pra cima Alguns jogam bem pro alto, alguns nem tanto, tanto que foi necessário até fazer o combo que eu vou mostrar, porque no caso eu fiz esse teste, mas eu faço um combo antes E no final eu ligo os dispensais dos personagens, dá uma olhada aí nos personagens que acabaram dando certo E no final eu vou deixar de ver se você já começou na região, você vai se encontrar no Brasil, você não precisa desenvolver E no final eu vou deixar de ver se você já sabe que tem a imagem que vai ser usado E no final eu vou deixar de ver se você já está subindo E assim você já está subindo E no final eu vou deixar de ver se você já está subindo Chegamos nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL